Lolo 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 E aí rapaziada Como vocês estão mano? Só de boa? Só na paz? ele também dá um filme a frima tô com duas blusas de frio e tá um frio da pede né tá chegando aí a época que todos motoqueiros goza a época do frio imagina só duas blusas de frio aqui ó e tá fazendo muito frio a gelo já o rapaziada que eu me esqueço eu quero mandar um um salvo um abraço aqui para jaqueline minha querida tamo junto e você que tá chegando agora seja muito bem-vindo se inscreva no canal e deixa seu like para você não perder nenhum vídeo beleza ativa notificações e tamo junto sempre a fez onde é apresentando é muito braba mano essa é violenta e eu já tive uma daquela né ó muito top novinha saindo da escola pá bololô escapamento original sem barulho ah da uma que é o que mato véi tá louco Vou ali na outra quebrada Na galera ali na outra quebrada Então tá de boa Rapaziada, segue aí nas redes sociais No Instagram que tá tudo aí na descrição do vídeo Beleza? Tem um link do outro canal Tem um link do grupo no WhatsApp também Entra aí na descrição desse vídeo Que já tá tudo lá, beleza? Entra lá e tamo junto rapaziada Sempre Entra lá no Grupo do WhatsApp lá que nós troca uma ideia de boa Nós troca aquela ideia chave lá Beleza? Então tá tudo aqui na descrição desse vídeo Certo? Facebook estragando também tá tudo aí na descrição Do vídeo Tem um link do outro Dois canais também Que vai tá tudo aqui na descrição desse vídeo Confere tudo aí E tamo junto rapaziada Muito obrigado a todos vocês De coração aí Que vem sempre acompanhando Que vem sempre deixando o seu like Tá sempre aí curtindo os vídeos Só tenho que agradecer de montão Forte abraço moleque E a titãzinha do bololô tá nervosa mano Tá brava Ela tá ok Pardal não deixa nem a titã soltar as asas Eita Eita jipão antigo mano Muito louco Tá o carro que tem lá naquele barro Isso aí é de novela Isso aí é de novela Frio véi Que frio mano Tá fazendo muito frio Não sei na cidade de vocês Como que tá Se faz frio Se não faz Mas aqui Tá gelo Por causa que eu também tava andando Já bastante já De moto Então Pegando muito vento véi Vai só esfriando cada vez mais Mas mesmo assim Tá frio mano Beira do lago Beira do lago aí Então imagina como que tá É gelo tio Opa Pardal aqui bem Fica na curva Esqueci dele É doido mano Muto mais não Aí o lagozão aí Pesado Chuchu Lagozão é monstro mano Copia Trezentão na Vral Tem que ir ali Na quebrada Tem que ir ali na rapaziada Véi Que Tem um cadeado Da minha moto Tá lá também E essa noite Eu vou passar a noite No hospital Véi Porque O meu pai Tá aqui internado No hospital Entendeu E Eu vou reservar hoje Fica minha irmã Minha irmã Minha irmã já ficou aí Um dia aí Tá mal cansada Porque tá ligado Como que é hospital Véi Vida de hospital É foda Cansa pra caralho Então Eu vou lá Eu vou trazer o cadeado Pra me trancar a moto Aí eu vou ver Quantos dias que eu vou passar Aí lá dentro do hospital Vou tirar um dia Pra me passar lá Com meu pai lá Pra ela descansar também Véi Que Tá ligado mano É foda Meu pai já tem Quase um mês Que tá no hospital Quase um mês Tá ali internado Pra fazer uma cirurgia Entendeu E Os dias quase todos Foi ela Porque eu fiquei um dia Eu fiquei um dia E ela veio Eu fui embora E Depois eu vim de novo Aí nós Minha mãe ficou Aí ela tá ficando Então Já tá mal cansada Já tá ligado Né Porque É brabo Ficar esse tanto de dia Dentro do hospital E lá Só fica sentado Numa cadeira Não tem outro jeito Porque Eles não dão a cama Pra quem tá acompanhando É só a cadeira Então Cansa demais Não tem como descansar Então aí Mas Deus quiser Meu pai Rapidão Vai sair dessa aí E vai tá junto Comigo de novo Pesadão Ele já apareceu Muitas vezes No vídeo Ajudando eu Eu cortar mesmo O escapamento Da moto Foi ele que me ajudou Vários vídeos E ele aparece Comigo lá Entendeu Então Faz muita falta De verdade Você chegar lá No hospital Vê ele Na situação Que tá lá Você é louco É tristeza Mas se Deus quiser Essa cirurgia Vai sair logo aí E ele vai tá Em casa De novo Segura nós Moleque Tamo junto Tamo junto Obrigado a todos vocês Aí rapaziada Por mais de 18 mil Mais de 18 mil O inscrito Mano Cê é louco Tio Uma parada Que começou Com celular Mano Cê é louco Meu coração Vai a mil Ainda bem Que o meu coração É bom Porque senão Eu não aguentava Tanta emoção De ver essa galera Ia se inscrevendo Curtindo os vídeos Comentando Satisfação Vemos de montão Muito obrigado A todos A água do lado Deve tá gelada Mano Cê é louco Tio Mostra o abraço Pinheiro Tamo junto Meu brother Então é isso aí Rapaziada Vou ir na quebrada Ali da galera Depois tamo juntos Novamente Valeu Valeu Fui Forte abraço Tchau Tchau